Eu estou sabendo que a cidade inteirinha de São Paulo vem pra Debersan pra comprar reparos. Anel, vedante, miolo de válvula, miolo de torneira. Quero saber por quê. Porque tem preço bom. Ah, agora entendi a conversa. Vamos dar uma ideia de preço pra você? Vamos mostrar aí esse pacote. É o saco de cal pra rebote com 20 kg da Miner. Qual tá custando quanto? R$ 2,50. Preço bom. Tubo de esgoto Tigre 4 polegadas, 6 metros, R$ 29,90. E nas compras em cima de R$ 20 em produtos da linha Tigre Cabo de Conexão, você vai estourar o balão e pode ganhar um presente que você vai ver agora. Debersan mudou de endereço, era na Cursino, agora é na Avenida Nossa Senhora da Encarnação 84, atrás do Carrefour da Anchieta. Diga um telefone. 6351 2050. É isso aí, é Debersan.